E na tarde de sábado, muitos alunos se reuniram no ginásio do Country Club para a 5ª edição da Masterclass de Zumba. Organizado pela professora Larissa Souza, a ideia era se mexer para ajudar entidades carentes da cidade. Acesse unimediguachupé.crop.br barra Clube de Vantagens e conheça nossos parceiros. Por volta das 4h30 da tarde, o centro da quadra já estava tomado pelo público, que fazia seu aquecimento já ao som da agitada música latina. Eram seis professores convidados da região, que se revezavam no palco junto com a organizadora para animar as mais de 100 pessoas. Tudo isso era em prol de uma causa. Para confirmar a inscrição, era preciso doar um quilo de alimento não perecível, que será repassado a uma entidade carente da cidade. Selma é aluna regular de Zumba há quatro anos. Esteve presente em todas as Masterclasses organizadas pela Larissa. E além de ajudar com a doação, ela gosta de se pôr em forma. E sempre que tem esse evento beneficente, eu procuro estar presente para colaborar. A resistência da gente é outra. Com o passar dos anos, a idade vem chegando e a gente melhora tudo. Melhora fôlego, musculatura. É muito bom. É um exercício complexo. Alex foi um dos professores convidados para ajudar no aulão. Não parou um minuto. Ele explica o motivo de atender o convite da organização e também a razão do crescimento pujante da Zumba nos últimos anos. É sempre bom a gente unir os professores de Zumba e sempre por uma causa boa, que é ajudar as pessoas, ajudar os animais, alguma coisa que vai beneficiar alguém, sem fins lucrativos. Além de aprender a dança, ela traz alegria, ela manda a tristeza embora, ela traz essa positividade para as pessoas. E muitas das pessoas abandonam os remédios para vir para a Zumba. Por isso que é o grande crescimento da aula. Larissa, organizadora e professora, era todo sorrisos ao fim de mais um evento de sucesso. Ressalta as suas parcerias e o Country Club pela abertura de espaço. Além de parabenizar os mais de 160 alunos. O sentimento é sempre de gratidão pelo clube ter abraçado mais uma vez a causa. A quinta masterclass a gente realiza. Todo mundo que colaborou, os patrocinadores, as empresas, parceiros que doaram brindes, sorteios. Todo mundo que veio, com certeza, passou um sábado bem animado. Muito calor em uma tarde que dava indícios do frio que se aproximava. Mas dentro do ginásio, o foco era se exercitar, se esquentar com alegria. Larissa também fala da febre Zumba e declara, já está pensando na sexta edição. Ela é muito prazerosa. Então o aluno procura realmente uma atividade que se sinta bem, que você esteja fazendo atividade, mas não sinta que você está sofrendo para perder caloria. É mais pelo prazer mesmo e pela variabilidade da aula mesmo. Ah, já está pensando na sexta? Com certeza, maio de 2019. Não percam, sexta masterclass do Country Club. Legenda Adriana Zanotto Amém.